No vídeo de hoje eu ia fazer uma surpresa pra minha namorada no dia dos namorados Quando algo assustador aconteceu Bom rapaziada, o primeiro lugar que a gente vai comprar essa surpresa pra Natália É uma floricultura Eu preciso achar uma flor que seja muito bonita E que eu sei que a Natália vai gostar bastante, entendeu? Que tenha a cara do dia dos namorados Beleza rapaziada, eu e a Aninha já chegamos aqui agora No lugar onde a gente vai comprar a nossa flor, mano Olha só que da hora, um lugar muito bonito Tem vários tipos de flores diferentes, olha isso Várias flores que dá pra Natália e ela vai amar Inclusive olha o que eu achei, mano É uma rosa de verdade Olha só, tem esses modelos aqui, olha esse que bonito, mano Esse aqui também é bonito Mas eu não sei se pra dia dos namorados seria legal esse modelo Eu acho que o modelo mais bonito pro dia dos namorados realmente seria aquela rosa mesmo, tá ligado? Olha essa que da hora, cheia de espinho Rapaziada, olha o que eu comprei Sim, comprei uma flor Olha só, gostei muito dessa aqui Porque ela é vermelha e vem várias, tá vendo? Olha, bem cheinho, bem legal Tenho certeza que a Natália vai gostar demais Mas agora vamos em busca dos chocolates Das guloseimas Porque dia dos namorados também merece uma guloseima Olha só, rapaziada Vou levar aqui uma caixa de bombons pra Natália Essa aqui ela gosta bastante Vou levar uma dessa aqui também Porque é a cara da caixinha de chocolates De bombonzinhos de dia dos namorados Olha só, legal, né? Mano, eu acho que a Natália vai gostar muito Dessa surpresa que eu vou fazer pra ela, tá ligado? É dia dos namorados Então eu tenho que fazer o máximo possível Pela minha namorada, né? Beleza, rapaziada Comprei as guloseimas Aninha, você acha que ela vai gostar? Eu acho que ela vai adorar Pois é, eu também acho que ela vai gostar demais Eu tô pensando, inclusive, em não só fazer isso tudo, tá ligado? Eu tô pensando, inclusive, em, sei lá Meio que levar ela em algum lugar Amor, me ajuda? Amor, me ajuda? Como é? A Natália pediu ajuda? Amor, como assim me ajuda? O que que tá acontecendo? Mandei pra ela Você viu que ela mandou me ajuda do nada? É porque pra quem não sabe O meu relógio consegue se comunicar com o relógio da Natália, tá ligado? Então ela acabou de me mandar aqui no meu relógio Me ajuda Amor, aonde você tá? Ela não responde? Ela não tá falando nada A conversa acabou Mano, a Natália mandou me ajuda e sumiu Aninha, isso tá estranho Tá muito bizarro Isso tá muito estranho Bom, deixa eu tentar falar com ela de novo Amor, amor, tá tudo bem? Me fala alguma coisa Ela não tá falando nada, Aninha Caraca Ah, mano Tá, vamos pra casa Vamos pra casa Ela deve estar lá em casa Vamos pra lá e vamos ver o que que ela tá pedindo ajuda, velho Ela deve ter, sei lá Derrubado alguma coisa lá em casa E tá me chamando pra ajudar Pra ajudar a levantar o que caiu Sei lá Deve ter quebrado um monte de coisa Vamos lá É bom que eu só não posso deixar ela ver Que a gente comprou um monte de coisa pros desnamorados, tá ligado? Isso é tudo surpresa Vamos correndo lá pra casa Porque se ela pediu ajuda e não tá falando nada Deve ser alguma coisa de importante Beleza, rapaziada Chegamos aqui agora E, mano, é o seguinte Vamos subir logo lá pra casa, Aninha Porque se ela manda um negócio do nada Uma mensagem falando me ajuda Alguma coisa ela tá precisando, tá ligado? Alguma coisa ela tá precisando Ai, sobe logo, elevador Sobe logo Vai Abre Amor Amor Amor, cadê você? Amor, cadê você? Amor, cheguei aqui em casa Você tá precisando de ajuda em quê, amor? Me fala Ué, aonde que ela tá? Ela não tava aqui? A gente tinha saído, ela tinha ficado aqui E nem um em cima ela tá Amor, você tá aí em cima? Não, não tá lá em cima Véi, que bizarro Sério, que bizarro Mas, Aninha Se ela mandou uma mensagem pedindo ajuda E não tá aqui em casa Ela só pode estar na rua É verdade Ela só pode estar na rua Vamos sair de novo Vamos sair de novo Vamos procurar ela Ela deve ter saído de casa a pé Como eu tava com o carro E não tava com ela Ela saiu de casa a pé E agora pode estar precisando de ajuda na rua Vamos lá Vai, vai, vai Vamos pra rua Tá, Aninha Agora é o seguinte Agora é atenção, tá? A gente precisa ficar atento em qualquer lugar aqui da região Pra ver se a gente acha a Natália Faça o seguinte Eu vou olhando pro lado da esquerda E você vai olhando pro lado da direita Pode ser? Combinado Vai, vai Não para de passar carro Eu preciso passar Beleza Vai Eu vou olhando aqui pra direita E você eu vou olhando pra esquerda, tá? Na verdade a direita é pra cá A esquerda é pra cá Ah! Tá É... Natália Esse aqui mais ou menos é um caminho que ela faz de vez em quando Pra ela ir até a academia dela A academia dela Isso Mas ela não tava indo pra academia Porque ela tava operada Tá, então pra onde que ela pode ter ido, Aninha? O que que você acha que ela foi? Não faço ideia Será que ela saiu pra caminhar? Caminhar Mas pra que que ela ia caminhar? E ia me pedir ajuda, Aninha Não faz sentido ela me pedir ajuda Sendo que ela foi sair pra caminhar Calma Vamos pensar, vamos pensar Ai, meu Deus, Aninha Sério Eu vou fazer o seguinte, Aninha Eu vou procurar ajuda Eu preciso procurar ajuda Porque se a gente ficar aqui procurando desse jeito Você não vai me ajudar Como assim, amor? Onde você tá? Te ajudar aonde? Me fala Eu tô tentando falar com você há um tempão Meu bem, eu tô no supermercado Eu tô no supermercado? Como assim, no supermercado? O que que aconteceu? Você tá precisando de ajuda em quê? Uai, eu tô cheia de compra aqui Só que se não, a gente fala meio ruim Essa é a ajuda que ela queria, Aninha? Eu não tô acreditando Ah, não, não tô acreditando isso não, véi Meu Deus, amor É isso que você tava pedindo ajuda A, sei lá Uma hora atrás Encarregar a compra? Pera, uai Eu tô fazendo Eu fiz compra aí pra casa Então Mano, eu não tô acreditando isso não, véi Esse tempo todo Ela só queria ajuda A carregar a compra, Aninha Ah, véi Eu... Ô, Sérgio Eu tô acreditando isso não Tá bom, meu amor Tô indo te ajudar, viu? Vou lá ajudar ela, né, Aninha? Tá bom, já tô chegando Véi Esse tempo inteiro era isso, Aninha Ela só queria ajuda pra carregar a compra E a gente ia atrás dela em todos os lugares É, a gente já... Eu fui lá em casa procurar ela E pior, Aninha Ela não pode ver Olha aqui atrás As coisas estão todas aí, véi Ela não pode ver isso de jeito nenhum A gente vai ter que esconder? É, a gente vai ter que esconder Calma Ó Eu acho que ela tá ali na frente Eu vou fazer o seguinte Vai você lá atrás E aí ela entra aqui na frente Porque aí você esconde as coisas que estão lá atrás E ela entra aqui na frente E a gente tenta fazer com que ela Não queira olhar lá pra trás Entendeu? O que você acha? Uma ótima ideia Boa ideia Vai lá Boa, Aninha Pega as coisas aí Ai, meu Deus Essa caixa também é muito chamativa Muito Mas tudo bem Fica com as coisas aí no seu colo A gente não pode deixar ela ver que você tá com isso, tá? É E aí ela vem Senta aqui do meu lado Ih, ela não pode nem sonhar Que a gente tá tentando fazer uma surpresa pra ela E nem sonhar também Que a gente tava correndo atrás dela Achando que era alguma outra coisa, né? Na verdade, isso eu vou até comentar com ela Pra ela ver que ela me deixou preocupada Ah, olha ela aí Chegou É Inclusive, essa compra Pode colocar aqui na frente com a gente? Não, eu vou pôr aqui no banco Não, não, não Que banco de trás? Não tem O que é isso? Amor O que você comprou isso? Amor, isso aí era surpresa pra você, véi Pra mim? Era, né? Mas não era pra você ver, não Por que você foi abrir a porta de trás? Ué, pra quais compras? Meu Deus, Aninha A gente não pensou nisso, véi A gente não pensou que ela ia fazer isso Ué, meu bem Eu vim com compra Eu quero guardar as compras aí Ah, então Agora já era, né? Agora então, peraí Peraí Já que vocês tragam a surpresa Vamos fazer esse negócio direito, né? Vamos fazer esse negócio direito Aninha Dá licença, viu? Meu amor Feliz dia dos namorados Obrigada, meu amor Tá vendo? Uma florzinha pra você Maravilhosa E tem também chocolates Caraca, esses chocolates são muito bons Eles são muito bons E são pra você, meu amor Olha só Obrigada Viu? Estragou a surpresa Mas eu te amo, viu? Eu também te amo Você demorou, hein? Pra me responder Ah, inclusive Depois eu quero entender O que que aconteceu Porque você do nada Me mandou uma mensagem falando Amor, me ajuda E some O que que eu ia imaginar que era? Eu saí correndo Eu fui lá em casa Eu te procurei Eu saí na rua Eu andei aí Por toda a região Te procurando com a Aninha Ué, meu bem Você podia ter Apesar que ali não funciona, né? O celular Pois é Você tem que tomar cuidado Com essas mensagens, meu bem Porque senão você me preocupa à toa Vamos fazer o seguinte Vamos entrar no carro Porque era pra eu fazer um piquenique Inclusive bem legal com você Mas agora a gente pode Fazer um cineminha Que que você acha? Gosto E comer guloseimas, inclusive Sim Então vambora Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like E se inscreve no canal E se inscreve no canal